Olá, canal Jaqueline e Roberta! Se inscreva, deixe seu like e me siga em todas as redes sociais. Páscoa tá aí e o Santos tomou um chocolate no Sub-20. Perdemos de 4x1 para o Palmeiras, tá? O jogo foi na Arena Barueri, tá, gente? Desculpa que eu peguei no 365 scores, tava falando que era do Allianz Parque. Aí eu pensei, mas tem o jogo da final. Então, perdoe a confusão da gata. A idade não ajuda mais e o Santos também não ajuda. O que falar sobre esse jogo? O primeiro tempo, o Santos jogou bem, teve oportunidades. Porém, o Palmeiras, assim como no profissional, a base tem a mesma pegada. É um time muito certeiro. E por mais que o Santos estivesse acima do Palmeiras, a invencibilidade foi quebrada hoje pelo Palmeiras, é claro, tinha que ser. Eu percebo que anda junto os processos dentro do Palmeiras. E o Santos, a base joga de uma forma profissional, joga de outra. O David e o Miguelito estavam no jogo. Aí eles vão pro profissional, que é um jogo totalmente diferente. Eles descem pra base, então tá muito bagunçado o Santos e isso reflete. Mas falando do jogo em si, teve alguns erros individuais. Não gostei da partida do goleiro do Santos, a zaga também não estava boa, o sistema defensivo. Mas o sistema ofensivo funcionou, só faltou a sorte mesmo. Faltou a sorte, roubaram o Santos, porque pra mim foi um pênalti sim, do Miguelito, no primeiro tempo. Em seguida lá deram um pênalti pro Palmeiras, que olha, é menino, tá no sub-20, tá ali pra prender. Mas cometeu um pênalti, assim, muito bobo, uma coisa assim, falta, né? Falta alguma coisa aí, tomara que sirva de aprendizagem. E foi esse o resultado, gente, 4x1. O Patati fez um gol no finalzinho ali do primeiro tempo. Eu desci pra almoçar porque eu falei, ah, esse jogo vai ficar nesse placar aí no primeiro tempo. Mas não foi isso que aconteceu. Então, feliz Páscoa, torcedor Santista. Agora, as esperanças se foram? Não. Os 4 colocados do grupo B, os 4 colocados do grupo A, nesse Brasileira no sub-20, vão pras quartas de finais. Então, eu não acredito que, ah, o Santos, depois de tomar essa boleada do Palmeiras, não tenha chance nenhuma. Eu acho que super tem chance. Eu acho que o Orlando Ribeiro, ele é capaz, só que tem que ajustar esse time. E peças também. O Zabala faz muita falta, o Jair faz muita falta. A questão defensiva mesmo. E o Edu Araújo, né, que era o goleiro, ultrapassou o limite de idade. A galera me falou. Aí o Santos não renovou com ele. Ele era muito melhor do que esse goleiro que tá. Mas como ultrapassou o limite de idade, o Santos não quis a renovação. Eu acho que o goleiro ainda tá muito, muito verde pro sub-20. Mas vai evoluir. Tenhamos calma. Eu não gostei da partida hoje, tá? A escalação inicial foi João Vitor, Robert, Matheus, Matias, Diego Borges, Kevson. Kevson que eu acho que, se for olhado com mais carinho, pode, pode vira e mexe ter ali um espaço no profissional. Eu acho ele preparado. Gustavo Miguelito, Patati, Bernardo e o David. Eu acho que quem mais brilhou assim no jogo foi o Miguelito. Ele tentou muito, muitos momentos ele tem a diferença. Ele é um jogador que tem o diferencial. O Patati fez o gol, mas eu não acho que foi a melhor partida do Patati. O David tentou ali, mas também não estava em um bom dia, assim, o Santos no geral. Só que no primeiro tempo tivemos bastante chances. Eu gostei do Kevson. Posso estar enganada. Mas pela falta de laterais no Santos. Tudo bem que agora vai trazer o lateral aí do Água Santa. Mas é um menino que pode ser olhado com mais carinho. E o Santos foi roubado, gente. Na minha humilde opinião, foi pênalti. Na minha humilde opinião. O problema foi que já no primeiro tempo o Santos levou os três gols. Um gol de bola parada, falta, pênalti. O Palmeiras é aquele time que não criou tanto assim como o Santos. De uma forma mais convencional. Mas essas chances que teve, conseguiu converter. Por isso que eu falei que é muito apegada do time do Palmeiras profissional. Parece que os meninos já são treinados. Eu também percebo uma questão física. Os meninos do Santos são mais franzinos. E os do Palmeiras são mais fortes. Sei lá, também não sei a total diferença de idade. A gente vê também o sub-20 bem remendado do Santos. Quem se destaca, se destaca, gente. Que é o Patati. O Balão não estava no jogo de hoje. O Kevson, o Miguelito, o David. Esses meninos são destaques. Os outros ainda estão um pouco abaixo. Nós tínhamos o Jair muito promissor. E os abala. Ambos com cirurgias no joelho. Então, espero que volte. Que esse ano aí seja a recuperação deles. E que possam servir o Santos e a própria base, né? Porque ainda, eu acho que tem um tempinho para eles. Aí, no segundo tempo, o Palmeiras ainda conseguiu fazer mais um golzinho. Mas, no segundo tempo, o Palmeiras administrou melhor o jogo. O Santos não teve tantas oportunidades assim. Agora, gente, o Atlético Paranaense está em primeiro lugar do Grupo B com 13 pontos. E o Palmeiras deu um salto de... Estava em nono, se eu não me engano. Ou em sexto. Não lembro. Antes do jogo. Mas, agora, está em segundo com 12 pontos. O Santos está em terceiro com 11 pontos. O que o Santos precisa fazer? Ia ficar entre os quatro primeiros, né? Então, o momento Atlético, Palmeiras, Santos e Grêmio. Muito importante aí os meninos da Vila se recuperarem no próximo jogo. Que eu já vou pegar aqui para vocês. Será na quarta-feira, dia 12, contra o Cruzeiro. Vamos ver como está o Cruzeiro aqui na tabela. Está em quinto. Está em quinto com 10 pontos. Hum, outro confronto, digamos que direto. Então, quarta-feira, o jogo vai ser 3 da tarde, provavelmente na Vila Belmiro, ou no CT. Mas, eu acho que vai ser na Vila Belmiro, contra o Cruzeiro. O Santos com 11 pontos, o Cruzeiro com 10. É um confronto direto. Aí, esse jogo, o Santos precisa vencer, tá bom? Então, sobre a base, é isso. Amanhã, talvez eu volte fazendo uma livezinha, alguma coisa de fim de semana. Com vocês aqui do canal. E muito obrigada. Mas, foi divertido. Foi divertido assistir o Santos Sub-20 no primeiro tempo. Porque tentou atacar, tentou bastante coisa. Teve muito a questão falta de sorte no jogo de hoje. Foi mais animado, digamos, que os jogos dos profissionais. Agora, no segundo tempo, já não foi tão legal assim. Eu não curti. E tinha pouquíssima torcida do Palmeiras, lá na Arena Barueri. Tinha pouquíssima gente. Foi um jogo bem, assim, suave, suave. Calma, calma, que só tá no início aí. A base ainda tem bastante coisa pra fazer durante este ano. Mas, eu senti falta, por exemplo, do Thiago Balieiro. Que estava bem na zaga. E são essas questões aí, gente. Às vezes, nem todo dia é dia, nem todo jogo é jogo. Tchau. Tchau.